Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Thierry Após abraço e maraíza da dupla com o Mayara Ele vem sendo acusado de assédio Mas será que é pra isso tudo mesmo? A internet está cheia de mimimi? Ou tem alguém aí por trás, alguma mídia Querendo acabar com a carreira do cara? Porque assim rapaziada, assédio não é mimimi Mas tem alguns casos que eu vejo Que a internet muitas das vezes passam do limite Não precisa você conhecer Thierry pessoalmente Pra você entender a pessoa que ele é Mas enfim, eu vou ler um pouco dessa matéria aqui Para posteriormente nós falarmos mais um pouco Sobre esse assunto e sobre essas matérias Que vem saindo aí ultimamente O que se sabe até esse exato momento É que o nome de Thierry vem sendo um dos mais falados Nesses últimos dois dias Por que desse assunto? Eu também gostaria de mostrar um vídeo envolvendo Outra situação de Thierry Que o público em si, os sites Os maiores sites aí de fofoca não postam Enfim, eu vou ler um pouco da matéria Que saiu logo lá com o Léo Dias Inclusive o Léo Dias aí foi um dos primeiros A apostar isso E vale a pena ressaltar que alguns meses atrás Quando o Thierry surgiu Ele era mão por baixo, mão por cima com o Thierry Não se sabe aí o que realmente aconteceu Enfim, ele falou assim Encoxada de Thierry com os trans de Maraísa durante show É certo que o entronzamento entre Maraísa e o cantor Thierry Possui um tom de malícia e brincadeira Que o público de ambos gosta e se diverte Contudo, uma atitude um pouco mais ousada do cantor Numa recente apresentação ao lado dela Bastou para que os olhares atentos dos fãs Não deixassem passar batido Thierry virou assunto ao dar uma encoxada na amiga Que por sua vez percebeu um pouco incômodo com a situação No vídeo compartilhado nas redes sociais Os dois aparecem dançando juntos em cima do palco E durante passos em que ficam mais juntinhos Em dado momento, Maraísa dá um chega pra lá em Thierry Ao sentir uma pegada mais forte O artista cai na risada e depois puxa novamente E continua a dança Enfim, rapaziada, foi isso aqui que o site Metrópolis acabou destacando E supostamente que essa matéria foi escrita pelo colunista Léo Dias E agora eu vou mostrar para vocês o momento exato desse vídeo Para vocês perceberem que na minha concepção Eu não vi maldade nenhuma da parte de Thierry Para o cara ser acusado de assédio Logo o assédio que é uma coisa tão grave Assim, o cara ser acusado de uma coisa tão forte como essa E aí Maraísa, por exemplo, vem a público e fala que foi assediada mesmo Ajunta uma coisa com a outra Pode acabar com a carreira do cara a qualquer momento, né? Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo aí para vocês Pois é, rapaziada, como vocês viram aí É este vídeo aí que está circulando nas redes sociais Não basta você acompanhar Thierry diariamente Para você perceber que ele tem uma afinidade ali Tanto com Mayara, tanto com Maraísa Ele tem uma grande afinidade também com Simone e Simara E Thierry é um cara muito brincalhão Basta você perceber isso aí em algumas lives que ele fez aí na época da pandemia Na minha concepção, vendo essas imagens aí Eu não vi nada demais e não vi assédio da parte de Thierry Na minha concepção, a internet ultimamente está cheia de mimimi Não que assédio seja mimimi Porque assédio é uma coisa tão grave E tem milhares de mulheres aí que sofrem isso diariamente Seja em locais públicos Seja em ônibus, indo para trabalho e tudo mais Mas nesse caso aí de Thierry Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar com algo mais sério que isso Porque eu não vi, eu achei ali uma brincadeira de ambas as partes Mas enfim, rapaziada, essa é a minha opinião Eu gostaria de saber a sua opinião Você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento Você acha que teve assédio ali da parte de Thierry? Qual a sua opinião sobre esse caso? Vale a pena ressaltar que outras pessoas também vieram ao público aí Defender Thierry sobre essas acusações Inclusive a sua parceira de dança Lá na Dança dos Famosos da Rede Globo Eu vou ler aqui o que foi que ela falou aqui para vocês Dupla de Thierry na Dança dos Famosos Defende o cantor e ataca a fã Carla Bruno, dupla de Thierry na Dança dos Famosos Saiu em defesa do cantor após sertanejo Encochar Maraíza em show Como é possível ver em um vídeo que circula nas redes sociais Por meio de stories em seu perfil no Instagram A dançarina apontou que a mídia é maldosa Foi isso aí que ela acabou falando E acabou mais a falar algumas coisas Defendendo Thierry E assim ela está super certa, cara Porque assim, uma situação dessa aí Eu acho que não é para tanto E as pessoas ultimamente aí Vem criando polêmicas Quando a mídia em si Alguns sites Não são todos sites, né velho Porque tem muitos sites aí que tem credibilidade hoje em dia ainda Mas alguns sites Quando eles percebem que não está tendo nada para postar Eles saem criando aí situações Mas enfim, rapaziada Deixem mais comentários O que é que vocês acham E agora eu gostaria de mostrar para vocês Outra situação envolvendo o cantor Thierry Mas antes de eu mostrar essa situação Eu gostaria de deixar um trechinho Da música de trabalho do cantor Reni Show Reni que ele é compositor da música Chamada de Vídeo Que fez um grande sucesso aí Na voz de Vitor Fernandes Inclusive ele gravou essa música Ao lado do cantor Caio Costa No seu DVD Vale a pena ressaltar que Reni Ele é compositor de diversas músicas E ele é um grande intérprete Inclusive ele canta em uma banda Ao lado de Nelson Nascimento Antes dele estourar aí Em carreira solo Eu não vou falar muito Vou deixar só um trechinho Da música dele aí Para vocês darem uma observada Pois é rapaziada Essa é a nova música de trabalho aí De Reni Show Que se chama Encontro de Paredão Uma música muito top Vale muito a pena você ir lá no canal dele E dar aquela velha conferida Eu vou deixar o link aqui na descrição Para vocês irem lá e conferir Porque ele está muito top Com certeza você vai gostar demais E a outra situação envolvendo o Thierry É um assunto muito top Que isso não repercute nas redes sociais ultimamente Ele estava cantando ali E tinha duas mulheres Onde supostamente Elas são cadeirantes Estavam assistindo o seu show Pois ele foi lá Desceu do palco E foi lá abraçar as duas fãs Eu achei isso muito interessante Da parte do cantor E como eu falei Isso a internet não mostra Veja um trechinho aí Pois é rapaziada Muito interessante Isso da parte de Thierry E só mostra Que Thierry é um cara do bem E aquilo que passou lá Aquilo que aconteceu Com o Maraís ali Não foi mais do que O mau entendimento E as pessoas aí Querendo meio que acabar Com a carreira do cara Mas enfim rapaziada Deixe aqui embaixo Comentário O que vocês acharam desse vídeo O que vocês acharam Dessa atitude de Thierry E lembrando a todos Que eu vou deixar o link Aqui na descrição Da música de Reine Show Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.